Internautas, ontem nós acompanhando através da imprensa, também saiu um relatório aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, relativamente à segurança não só do Maranhão, mas também de todo o Estado, como também do Brasil. Em 2013, São Luís era a sétima capital mais violenta do Brasil e a décima quinta do mundo. Em 2014, São Luís era a quarta mais violenta e a décima do mundo. Então, estava hoje, eu estava agora olhando recentemente, que por esses novos estudos aqui nesse Fórum Brasileiro do Anuário, São Luís hoje é a terceira capital mais violenta do Brasil, estando à nossa frente, Fortaleza e Maceió. Recentemente, estava anteriormente, estava João Pessoa, Maceió e Fortaleza era a terceira mais violenta, São Luís era a quarta, Natal a quinta. Então, hoje, nós fizermos uma retrospectiva. Os anos de dez anos atrás, as capitais mais violentas do Brasil era a vitória do Espírito Santo, era Recife, em terceiro lugar, Rio de Janeiro e em quarto lugar, São Paulo. Hoje, a gente vê a vitória do Espírito Santo, a décima quarta, Recife a décima oitava. São Paulo, hoje, é o estado menos violento do Brasil, proporcional a cada 100 mil habitantes. E Rio de Janeiro é a vigésima terceira. Então, evidentemente, São Paulo houve um trabalho muito grande no sistema de segurança pública, onde vinha, historicamente, era o terceiro lugar, era o quarto mais violento, como o Rio de Janeiro também, historicamente, era a terceira e São Paulo o quarto. Hoje, Rio de Janeiro se encontra numa situação privilegiada, vigésimo terceiro, e São Paulo é o menos violento do Brasil. E eu me lembro, em 2005 a 2006, o Maranhão era o terceiro, São Luís era o terceiro, era a capital, era a terceira cidade menos violenta do Brasil. Aí, depois, vinha, em primeiro lugar, a menos violenta era Santa Catarina, depois era Natal, que era o Rio Grande do Norte, e terceiro, não era Teresina, e terceiro São Luís. Mas São Luís ficou em primeiro lugar de 2000, 2001, 2002, 2003, até 2004. Em 2005, nós ficamos o terceiro lugar. E hoje, a gente era o terceiro lugar menos violento. E hoje, nós somos a terceira capital mais violenta do Brasil. Mas eu estava olhando aqui também, uma análise aqui do Ministério Público, a que foi feita, e fazendo comparação ao ano de 2014. Então, eu fico triste, porque em 2014, nós não temos o que comparar. Em 2013, nós vamos comparar o quê? Em 2012, nós vamos em 2011, vamos comparar o quê? Porque o secretário anterior, ele destruiu o sistema de segurança pública, que estava numa situação privilegiada, e veio até o fundo do poço. Então, nós não temos o que, o que nós podemos, não podemos em que comparar. Então, eu acho que nós temos que chegar a janeiro de 2015, e trabalharmos em cima do quantitativo, o que foi mais, o que foi menos, e o que estabilizou. Mas comparar o que não existe, comparar o que foi destruído, é como eu dizia sempre, que a ex-governadora, como recompensa, comprou o mandato de deputado federal para o ex-secretário de Segurança. Isso aí são coisas que uma pessoa vem de outro estado, é tipo, ao invés de chegar do Maranhão, compra o mandato de deputado federal e vai embora, e dá a cara dos maranhenses, é o que ocorre no estado. Mas só para concluir, senhor presidente, aqui ontem eu estava também, ainda naquela nossa luta, e eu entrei com uma ação no Poder Judiciário, para que no caso do Décio Sá, fosse reinvestigado. Porque naquela época, todo mundo assistiu aquela campanha, aqui através da TV Mirando, com o ex-secretário, com três delegados, ou quatro, e aí armaram uma situação, querendo me envolver direto com o caso do Décio Sá, e depois, que foi descoberto toda a farsa, a senhora ex-governadora, acusou os braços, por isso é que eu digo que ela não tem condições morais de defender ou acusar quem quer que seja do Maranhão. Mas eu entrei com um pedido de reinvestigação, porque até hoje o que se sabe, é quem foi que morreu e quem matou. Mas quem mandou há um ponto de interrogação. Então, os maranhenses precisam saber essa história que seja colocada ali. O que se vê é uma conivência do Poder Judiciário, do Ministério Público e da própria Secretaria de Segurança Pública, em não querer investigar esse fato, realmente que até hoje se encontra ainda com a interrogação, sem saber quem mandou matar o Décio Sá. Mas eu mesmo assim vou recorrer da decisão, vou até o Conselho Nacional, eu vou até o Supremo Tribunal de Justiça, para que veja se eu sou o Supremo Tribunal Federal, para que alguém possa olhar esse caso, e reinvestigar, e realmente ir apurar, é contra aquelas pessoas realmente, que armaram toda essa situação. Isso aí, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.